As novinhas tão passando As novinhas tão passando As novinhas tão passando Tá geral perdendo ali Vem que vem com os Dom Juan Faz a posição em balança por dia As novinhas tão passando Tá geral perdendo ali Vem que vem com os Dom Juan Faz a posição em balança por dia 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 Essa é o Blas Novi Faz a posição em balança por dia Faz a posição em balança por dia Faz a posição em balança por dia Vem que vem, vem Novi Balança, balança, balança por dia 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 Vem que vem, vem novinha Aê, essa é pra novinha As novinha estão passando, tá geral perdendo ali Vem que vem, gostou o Juan, faz a posição em balança a bundinha As novinha estão passando, tá geral perdendo ali Vem que vem, gostou o Juan, faz a posição em balança a bundinha Vem que vem, vem novinha Balança, balança, balança a bundinha Balança, balança, balança a bundinha Balança, balança, balança a bundinha Balança, balança a bundinha Balança, balança, balança a bundinha Vem que vem, vem novinha Aê, essa é pra novinha Vem que vem, vem novinha Vem que vem, vem novinha Legenda por Sônia Ruberti